Você tem que passar pelo menos, né? Ai! Dois, 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 dois... Não, um... Evita-lhe! Oi! Vai ficar aqui no celular. O que eu quero dizer? minhas func�bras Maybe? ?! Estou chegando àquela face e revelou que tem dano! Eu vou pegar, eu vou pegar, eu peguei, peguei, eu não consigo comer, shhh, shhh, oh, eu vou ficar famoso, shhh, shhh, shhh. Javi. Psst. Psst.